Segundo o padre Moacir, o caminho de quase cinco meses para a reabertura do hospital foi longo mas também se tornou suave de ser percorrido com a ajuda de seu novo companheiro Padre e pastor deram as mãos e o fruto dessa união resultou numa boa nova Padre Moacir fala sobre este novo tempo Nós estamos vivendo nos últimos, diríamos nas últimas semanas, meses um verdadeiro cairós Cairós é um tempo de graça, é um tempo de bênção E o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, embora esteja sobre a nossa responsabilidade O hospital não é meu, o hospital não é da igreja católica somente O hospital é de todos E esta união, isso está fazendo toda a diferença Isso começou a partir da ideia que tivemos de criar o grupo Amigos do Hospital Nas primeiras reuniões éramos aí menos de 20 pessoas, depois o grupo foi crescendo E hoje quase não temos condições de dizer quantas pessoas temos no grupo Amigos do Hospital De tanto que cresceu E naquele momento, a partir da primeira e segunda reunião Eu pedi que o pastor Elan fosse o coordenador desse grupo Eu penso que o fato de ter pedido a ele para somar conosco, assumindo essa função Foi realmente uma iluminação do Espírito Santo de Deus Que mostrou que nós podemos ir além Ir além olhando para Jesus Que é o caminho, a verdade e a vida E sobretudo pensando naquilo que está descrito no Evangelho de São Mateus No capítulo 10, versículo 10 Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância Então, quando nós unimos Enquanto igreja, enquanto pastores No meu caso, padre, pastor Elan, demais pastores Nós estamos dando as mãos Nós estamos fazendo na prática O ecumenismo acontecer Nós estamos fazendo proselitismo Nós fazemos ecumenismo O ecumenismo é o respeito É o carinho para com todos Tendo em vista essa causa maior Deus quis usar desta causa do hospital Para nos aproximar Para nos mostrar que nós servimos o mesmo Deus Amamos o mesmo Deus Embora a nossa forma de louvar Às vezes seja diferente O nosso culto, a forma de expressar e de celebrar Mas o Deus é o mesmo Então, a partir dessa causa maior Que é o hospital Nossa Senhora Auxiliadora A vida que é colocada como destaque Deus usou desse espaço, dessa obra Para realizar em Caratinga Esta bonita experiência de ecumenismo De comunhão, de participação Onde nós trabalhamos juntos Para que o reino de Deus Ele possa acontecer aqui dentro do hospital Nossa Senhora Auxiliadora E de preferência Com as suas portas abertas Para atender o nosso povo Com sua presença marcante Sempre divertido e risonho Durante a entrevista Pastor Elan fala sobre várias fases Do processo de reabertura E diz que muitos foram os casos engraçados Sobre a parceria Sobre a parceria Ele destaca a simplicidade de Padre Moacir E que a palavra-chave para o seu sim na causa Foi a transparência Padre Moacir, a gente tem caminhado junto Eu sou bastante transparente nas minhas respostas Eu não estou aqui com dois grupos diferentes de pessoas Eu penso dessa maneira De verdade Eu não Eu não Eu não sou evangélico Eu acho essa classificação muito ruim, inclusive Aliás, no momento Nem é muito bom ser classificado como evangélico Porque isso não significa muita coisa, não No nosso meio, eu posso te dizer que Essa expressão Nem é muito aceita Na maioria das igrejas Que tem um perfil de conservar a palavra de Deus Porque o que se chama hoje de evangélico Pode não ser muito discípulo de Jesus Eu não acho que nós estamos nos unindo agora Eu acho que nós estamos vivendo na mesma cidade Nós temos o mesmo problema Nós temos a mesma situação Nós temos o mesmo Deus Eu gosto muito de dizer isso O julgamento não compete a nós Nem de A, de B Nem da sua religião, nem do padre, nem a minha Julgamento não compete a nós É proibido julgar É proibido A gente até não aprendeu ainda não Mas é proibido Julgar Não julgueis para que não sejais julgado Então, desde muito cedo eu aprendi isso A conviver E eu não convivo com esses parâmetros De separação Eu sei que a nossa cidade estava aí Com uma situação dessa Então, os irmãos que congregam na igreja católica Passando essa necessidade E eu assistindo de camarote Nós assistindo de camarote Então, assim, eu não estou fazendo nada Eu tenho falado uma coisa Não tem herói nenhum aqui Não tem nenhum super herói Não tem ninguém Nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação Quem vai precisar do hospital amanhã sou eu Ou a minha filha que vai ganhar neném Ou o meu filho que vai ter o filho dele Mas, quando eu vi a situação do Padre Moacir Uma coisa realmente me comoveu A seriedade Então, eu já falei isso com ele pessoalmente Porque eu estou por causa da seriedade Eu acho que não super valorizando Mas nós gostamos de fazer as coisas com muita seriedade também O Padre Moacir Ele chamou com toda a simplicidade que é característica dele Usou uma expressão chamada Nós precisamos de ajuda Esse é um gesto de humildade E disse Nós queremos dar transparência para o processo Então, dessa forma Quem não quer trabalhar? Porque essa glória é de Deus Essa casa é uma casa de Deus Dirigida pela igreja católica E daí? Isso não tem nenhum problema A igreja é séria, comprometida com o reino de Deus Temos discordâncias? Você não tem com sua família, não? Lá no começo, você não tem também, não? Onde não tem discordância? E qual de nós é o dono da verdade? Tem um Jesus disse, como disse o Padre Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai senão por mim Acabou a conversa E para selar a parceria e a amizade Os líderes religiosos deram um abraço fraterno Que, segundo eles, venha a servir de exemplo de união entre todos